A igreja devemos falar e fazer na cidade, pela cidade, especialmente diante dos últimos acontecimentos que a gente tem testemunhado. E esse grupo, num determinado momento, sem saber exatamente como se autodefinir, eles se deram o nome de Primavera de Campinas, porque quando eles começaram a se reunir, estavam acontecendo aqueles episódios no Oriente Médio da Primavera Árabe e eles começaram a sonhar com a possibilidade, se lá uma onda de democracia chegou em alguns contextos, que bom seria se aqui na nossa cidade uma onda de ética, de integridade, de transparência alcançasse as dimensões políticas da nossa cidade. E aí, quando nós ficamos sabendo que o Bispo Robson Cavalcante estaria aqui pela cidade, mais do que depressa, a gente disse, eu acho que é uma boa oportunidade para nós ouvirmos e sermos desafiados nesse tema, o exercício da cidadania do reino de Deus na política de uma cidade. E quem sabe, a partir dessa reflexão, desse desafio, mais alguns de vocês se sintam aí desafiados, imobilizados a participar com a gente desse movimento ainda nascente. A gente não tem, a gente não tem estatuto, não pretende ter estatuto, a gente não tem, a gente só tem uma intenção, a intenção de como cristãos, discípulos de Cristo, fazer diferença na nossa cidade, tá bem? Como aqueles que frequentam aqui a Chácara Primavera, ouviram nos últimos dois finais de semanas, eu falando sobre o Bispo Robson, mas existem algumas pessoas que não são aqui da nossa comunidade. O Bispo Robson Cavalcante é uma pessoa que, ao longo da minha própria caminhada cristã e da minha caminhada pastoral, me abençoou muito como alguém que sempre lançou a luz na minha reflexão teológica, alguém que sempre, com as suas colocações, me encorajou a ser um cristão no seu sentido mais integral, e eu dizia e repito que eu creio que, quando o assunto é o envolvimento de um cristão na política de uma cidade, de um estado, de um país, hoje no nosso contexto brasileiro, o Bispo Robson certamente, se não é a maior autoridade, é uma das maiores autoridades no assunto, tanto devido ao seu conhecimento como a sua experiência. Então, eu creio que vai ser uma boa oportunidade para nós ouvirmos, refletirmos e sermos desafiados nessa noite. Então, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer uma oração e, em seguida, o Bispo Robson fica bem à vontade do nosso meio, por favor. Senhor, nós queremos te dar graças por esse momento em que nos reunimos nesse lugar, para refletirmos sobre a tua vontade, o teu querer, para as nossas vidas como cidadãos dessa cidade, que a nossa cidadania do reino possa falar alto e fazer diferença nas nossas mentes e corações e nos mover na direção da nossa cidade e, principalmente, da política na nossa cidade. Te agradecemos pelo presente que o Senhor nos dá de termos o Bispo Robson conosco nessa noite e pedimos que o Senhor use a vida dele com o seu conhecimento, com a sua experiência para lançar luz na nossa caminhada aqui na cidade de Campinas, para falar aos nossos corações e mentes, para nos desafiar a esse evangelho numa dimensão mais integral, que venha de fato a fazer diferença na totalidade da nossa cidade. Que o Senhor o abençoe ao longo desta reflexão e nos desafie com essas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite e graças de paz, irmãos e irmãs que estão conosco neste momento, que é sempre um momento muito raro hoje em dia, que é reunir cristãos para pensar. Quando se trata de bênção, de prosperidade ou de cura, a gente consegue sempre um auditório mais elástico e juntar crente para pensar dá um trabalho muito grande, especialmente para pensar sobre esse assunto, que se você pensar muito pode terminar sendo preso. Nós tentamos construir as nossas identidades e as nossas relações como seres. E, obviamente, quanto mais ampla é essa relação e esse conceito, mais limitado a intervenção. Você é um ser cósmico, não é? E pode fazer muito pouco pelo cosmos. Você é um ser terráqueo. E, para nós, usamos a palavra gel para a Terra como planeta, mas usamos a palavra oikos para a Terra como nosso lar comum da humanidade. E aí você pode fazer alguma coisa quando se trata de uma consciência ecológica. Esse é um nível de consciência. Quando olhamos a questão da globalização e os desafios que elas trazem, e, às vezes, a sensação de impotência, como é que nós podemos, na cidade de Campinas, alterar o rumo da globalização. O segundo nível é a nossa relação com o Estado e a nação. Todos vocês são brasileiros, pelo menos a grande maioria, integrando tanto a nação brasileira, que é um conceito antropológico, quanto o Estado brasileiro, que é um conceito jurídico e político. E, inclusive, vivemos um momento difícil de desencontro entre a nação e o Estado. E um exemplo concreto desse desencontro entre a nação e o Estado foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em estender às uniões homoeróticas o status de união civil. A nação, com sua história, seus valores e sua cultura, não aprova, e até as pesquisas indicam isso, então nós tivemos uma decisão do Estado contra a nação. E nós temos responsabilidade de exercer a nossa cidadania como brasileiros, como paulistas. E, como eu disse a vocês, quanto maior for a unidade, mais difícil é a nossa intervenção. Então, nós temos essas macroidentidades. Você é cósmico, terráqueo, brasileiro, paulista. Mas, no outro ponto da sua identidade, das suas relações, estão as micro-relações. Você tem a sua família, você tem a sua vizinhança, o seu bairro, a sua categoria profissional, o seu time de futebol, a sua academia de musculação, a sua igreja. E, nesses micro-espaços, você pode fazer mais do que nos macro-espaços. Nas micro-identidades, você faz mais do que nas macro-identidades. Hoje, inclusive, há um fenômeno que os sociólogos chamam de recorrência cultural, quando, diante da globalização, que, no fundo, segundo alguns pensadores franceses, eles preferem usar o termo mundialização, porque, na verdade, não é uma troca assimétrica de cultura, mas é uma mundialização de uma cultura só, que é a cultura anglo-saxã. Daí, quando você troca o dia da reforma por Halloween, você está tendo um exemplo concreto dessa mundialização. As pessoas estão preocupadas em como sobreviver em sua identidade. E, hoje, você vê na própria Europa o renascimento muito forte das línguas locais, históricas, das línguas regionais, da música, do folclore, do teatro. Eu sempre digo que, enquanto houver festa de São João no Nordeste, nós sobreviveremos à globalização. No mês de junho, se ouve Luiz Gonzaga, se come pamonha, e se dança chachado. Então, essa resistência, o local como forma de resistência. E um local que nós temos é a cidade. É interessante que tanto a palavra política como a palavra cidadania, elas não nascem do país, elas nascem da cidade. A palavra polis, no grego, se referia à cidade-estado, e civita, civitate, no latim. Daí, a palavra político e a palavra cidadão são absolutos sinônimos. Não na cabeça das pessoas. Porque político é a palavra que vem do grego. E cidadão é a palavra que vem do latim, mas ambos significam a mesma coisa. Aí, quando você fala, fulano é cidadão? Ah, sou. Você é político? Não. Porque associou-se político com o militante partidário, com o ocupante ocasional de um cargo nos três poderes, e não como o exercício de uma vida em sociedade que gira em torno do conceito de poder, e que se projeta em instituições, onde esse poder é exercido, para o bem privado, para o bem comum. E aí entra a questão de o que fazer com a nossa cidade. Nos anos 90, começou a haver uma consciência mundial da importância das cidades. Por uma razão muito simples, ninguém mora no país e no Estado. Todo mundo mora numa cidade. Os Estados, o país e a sociedade internacional, elas são nada mais do que um somatório de municípios. Porque o meu local de moradia é a cidade. Então, a cidade, no pensamento político dos últimos 20 anos, vem crescendo a sua importância como espaço de atuação do cidadão, que é o habitante da cidade. Por quê? Os grandes problemas que você tem, que desafiam a sua qualidade de vida, estão na cidade. E também as possibilidades de solução estão também na cidade. É muito mais factível que eu possa fazer uma mudança municipal do que eu alterar a política econômica da presidente Dilma ou fazer alguma coisa para a entrada da Palestina na ONU. Mas eu posso discutir a política da minha rua, do meu bairro. Então, mundialmente, houve a valorização da cidade, a partir dos anos 90. E também essa crença de que nós podemos ter, numa crise de macro-utopias, as utopias globais que nós tínhamos entraram em parafuso com a queda do muro, mas nós temos micro-utopias, que são sonhos de implementação da qualidade de vida, que são possíveis. E o lugar preferencial das micro-utopias está na cidade, que é um bom começo. Interessante que o Brasil tem uma tradição muito forte municipalista. Talvez um dos grandes legados romanos na Península Ibérica tenha sido o municipalismo português. O primeiro espaço político do Brasil é a Câmara de Vereadores, que é criada na colônia. Assim que as vilas recebiam seus pelourinhos, se criavam as Câmara de Vereadores, e elas funcionaram já no período colonial. Embora Portugal tenha uma característica que não há uma separação de poderes, que o prefeito é o presidente da Câmara. Aqui seria um pouco mais complicado. Não coloquem isso no alvo do trabalho de vocês, mas lá tem essa tradição de que o presidente da Câmara é o prefeito. Mas nós temos, então, no Brasil, esse dado positivo, que é o municipalismo. O município é um ente político, em muitos países não é, como o caso dos Estados Unidos, tem a cidade e o condado, mas o município é um ente político, e a figura de uma Câmara. Me lembro quando eu chegando à China, lá em Macau, ainda então colônia portuguesa, lá estava o leal Senado da Câmara da Santa Cidade de Deus de Macau. Mais de 300 anos, com seus vereadores, com seus conselheiros. E, com exceção do Estado Novo, que isso nem a ditadura militar fechou, nós temos um funcionamento ininterrúpido da municipalidade brasileira. O próprio regime militar, que decretava nomeações ou eleições indiretas para a prefeitura, respeitou a Câmara de Vereadores do Interior, dentro da legislação da época. Então, isso é um dado importante. Por outro lado, qual foi o desafio, ou tem sido o desafio do Brasil em maximizar o potencial da municipalidade? As Câmara de Vereadores, elas eram, até o império, privativas dos homens bons. Só que os homens bons, no conceito brasileiro, não eram o homem bônus do ético. O homem bom significava um varão, branco, livre, proprietário e católico romano. Esses eram homens bons. Os outros eram maus. Ou seja, apenas os homens bons podiam votar e ser votados na colônia e no império. E, a partir desse núcleo da Câmara de Vereadores, você tem a formação dos colégios eleitorais, que elegiam os deputados estaduais e nacionais e cujas assembleias provinciais elegiam os senadores. Então, a base da política foi o município com essa restrição. Então, qual foi a grande, tem sido qual a grande luta no Brasil desde a eleição das Câmara de Vereadores na colônia? Tem sido de democratizar a cidadania. E isso tem sido feito com a inclusão das mulheres, que eram excluídas, ou a inclusão dos negros, ou a inclusão dos indígenas, ou a inclusão dos não católicos humanos, ou a inclusão dos não proprietários. A história do Brasil tem sido o avanço da inclusão dos homens não bons dentro da cidadania, inclusive com a redução da idade, de 25 para 21, para 18, para 16, a inclusão dos analfabetos. A cada geração, o Brasil tem avançado do ponto de vista quantitativo no exercício da cidadania. Há tradições municipais diversificadas de país para país. Eu, examinando a situação nos Estados Unidos, eu fui professor visitante da Universidade do Alabama, descobri que metade dos estados americanos, o prefeito e o vereador, são não partidários. não são partidários. Eles são eleitos pela sociedade civil. As candidaturas são designadas pela sociedade civil. E a tradição diz que quem optar por fazer política municipal deve ficar a sua vida inteira como vereador e prefeito. E nunca deve usar isso como trampolim para o Estado e para a federal. Isso é metade dos estados americanos. Então, quem lança o candidato é o Rotary, ou a igreja, ou o clube de vizinhança, é uma liga de dominó. Ou seja, a sociedade civil lança os candidatos a vereador e prefeito. Eu me lembro visitando a Câmara de Birmingham, onde o prefeito era o ex-reitor da Universidade Negra da cidade. E os vereadores eram profissionais. Então, eles chamam de non-partisan. Essa é uma tradição muito forte em metade dos estados americanos. Como verifiquei ali coisas como qualquer projeto de lei que atinja um setor da população só pode ser votado se aquele setor for ouvido em audiência pública. Exceção solene da Câmara. Exceção formal. Se a Câmara votar qualquer projeto que contrariar o interesse do setor da população, ele pode arguir a ilegalidade, porque não foi ouvido. Nesse dia que eu fui, eles teriam alterado o zoneamento imobiliário da cidade. E aí falou o incorporador sobre as maravilhas do espigão. Depois falou o presidente da Associação de Moradores. Depois, cada cidadão teve três minutos para se pronunciar. Sem isso, o relator não poderia fazer o seu parecer. São mecanismos. Como você tem o mecanismo do recall nos Estados Unidos, se um candidato em seis meses não faz o que prometeu, faz o contrário, ele pode ser chamado como a gente vai com um automóvel aqui, para ser escrutinizado outra vez pela população. Outro mecanismo lá interessante são os mandatos curtos, mandatos de dois anos. Então, não tem aquele ato, eu tomo posse um ano, faço cera dois e trabalho quarto. Tem que estar sempre em ação. Na Suécia, por exemplo, os vereadores não são remunerados? Não são remunerados. Em muitos países, ele recebe apenas um jeton por sessão que vai substituir as consultas do seu consultório que ele perdeu, a gasolina. É um mecanismo meramente compensatório. A Suécia, por exemplo, eliminou o Senado, achado que era muito para um país pequeno, a Câmara dos Deputados tem um automóvel para o presidente em exercício no cargo, não a esposa ainda ao Salão de Beleza. E cada cinco deputados tem uma secretária, com algumas horas por semana à disposição. E o gabinete dos deputados era muito mais modesto do que o meu gabinete como professor da Universidade Federal de Pernambuco. E eu perguntava a uma deputada, porque eu tive o café da manhã, os deputados evangélicos tomam o café da manhã na quarta-feira, lá não tem bancada evangélica, mas tem um espaço fraterno em que os deputados evangélicos, eles tomam o café da manhã juntos, mantém a camaradagem, depois tem um culto na capela do parlamento, quase todos os partidos lá têm uma associação evangélica interna para refletir teologicamente e eticamente as questões. E o que me surpreendeu é que no Natal há uma apresentação de uma cantata do coral dos deputados evangélicos. Seria uma gracinha aqui no Brasil a gente tendo... Alguns parlamentares são da área, o Magno Malta, o bom solista, na verdade, o cantor, mas a gente vai viajando e vendo as possibilidades que se pode fazer para democratizar a nossa vida municipal. Talvez vocês não saibam que nos últimos quadriênios a média de prefeitos caçados no Brasil tem sido acima de 500. Cada quatro anos, uma média de 500 prefeitos são caçados no Brasil. isso não quer dizer que a corrupção aumentou, quer dizer que a punição aumentou. Eu acho que a informática, o fortalecimento do Ministério Público na nova Constituição tem tornado mais difícil esconder a mutreta. A mutreta municipal, ela existe desde Pedro Alves Cabral, porque nas cidades você tende a ter pequenas cidades o poder das famílias, em geral, duas famílias se alternam no poder, ou de coglomerados de famílias ou de grupos oligárquicos, quanto menor o espaço, mais fácil de se montar esses grupos que se perpetuam no poder. Especialmente, na zona do interior, quase todo o interior brasileiro é dominado por duas famílias que têm a concessão das duas rádios da cidade e que se alternam no poder. Então, eu diria que, durante uma ditadura, esses malfeitos, que é o termo técnico usado agora pela presidente Dilma, esses malfeitos não são tão passíveis de serem escrutinizados como a imprensa investigativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e eu não me entristeço com essas 500 caçações, eu me alegro, porque significa que antes não se caçava. E você ter 10% dos prefeitos sendo caçados pode parecer um escândalo, mas olhe por outra ótica como sendo também um avanço. Nós vamos, talvez, ter um pico de caçações e depois, quando houver maior consolidação da ética, da política e do controle social, você vai ter uma redução natural dessas caçações. E aí entra o lugar dos cristãos. Nós tivemos uma igreja evangélica brasileira que teve os seus primórdios, através dos seus missionários e primeiros pastores, com uma visão fortemente participativa. a leitura dos documentos que vão mais ou menos entre 1855 com a chegada do doutor Robert Kalle até 1964 é de uma igreja pequena, mas que tinha uma profunda convicção de fazer uma diferença na sociedade. E aquela pequena igreja se envolve na causa da república, aquela pequena igreja se envolve na causa da abolição, aquela pequena igreja se envolve em uma série de projetos que envolviam a democratização e a justiça social. Não é por coincidência que quando Rangel Pestana e lembrar o nome do outro eles fundam o primeiro clube republicano no Brasil que foi o embrião do partido republicano que depois ia ser um racha do partido liberal no império Quintino Bocaiuba eles criam o primeiro clube republicano tinha oito sócios e dois eram pastores evangélicos. Então a história da pequena igreja evangélica ia para frente porque eles tinham uma ideologia de participação e de influência e isso teve o seu apogeu durante a confederação evangélica do Brasil entre 34 e 64 onde a igreja tinha um fórum de discussão e a explicitação de uma voz profética e uma voz defensora da ética promotora do bem comum que marcou a história do Brasil e essa confederação foi fechada como decorrência do regime militar então eu sou de uma geração que ainda alcançou o discurso participativo e influente da igreja evangélica e nesse sentido eu tenho observado que há duas variáveis religiosas que concorrem para você ser mais participante ou menos participante a primeira é a escatologia em geral os pós-milenistas tendem a participar de forma otimista os amilenistas tendem a participar de forma realista e os pré-milenistas pré-tribulacionistas tendem a não participar porque já que o mundo vai de maior pior deixa de tocar fogo e alguns inclusive ficam torcendo para que as catástrofes apareçam para se cumprir as profecias me lembro de uma reunião que eu fiz em que o irmãozinho dizia se o mundo melhorar Deus é mentiroso então na segunda metade do século XIX início do século XX a quase totalidade dos líderes evangélicos do Brasil eram amilenistas ou pós-milenistas o avanço do pré-milenismo pré-tribulacionista que vem com o movimento pentecostal e com o fundamentalismo vai concorrer para a alienação política a outra é a diferença entre a atitude calvinista luterana e anabatista muito visível quer dizer a visão dos dois reinos do luteranismo ou a visão da contracultura dos anabatistas contrasta com essa visão calvinista de uma piedade no mundo então se nós formos calvinistas amilenistas como o orador que vos fala a gente tem uma cabeça mais aberta para essas coisas e tem menos tensão nessa questão eu creio fortemente que o exercício da cidadania responsável é uma forma de exercício de santidade nós temos que superar o conceito de santidade passiva que é eu me torno santo por deixar de fazer as coisas erradas pelo conceito de santidade ativa eu me torno santo por fazer coisas certas e eu me acerco a realidade com alguns passos que são fundamentais primeiro passo conhecer eu não posso fazer nada se eu não conheço João Stott disse ouça o espírito e ouça o mundo o Barth dizia tem a bíblia numa mão jornal no outro então o cristão tem que ter como parte da sua espiritualidade o desejo de conhecer a sua realidade a problemática da sua realidade essa é a primeira postura eu preciso conhecer eu não posso ser uma pessoa alienada acomodada com o sentido de irresponsabilidade com uma síndrome de Pilatos lavando as mãos ou às vezes até com o Nero tocando a lira enquanto o circo pega fogo nós temos que conhecer em segundo lugar nós temos que discernir porque você não pode ficar só com uma montanha de informações especialmente se elas vêm pela rede globo formações pela rede globo exige obra extra do Espírito Santo então após conhecer eu tenho que discernir porque essas coisas são assim elas não aparecem quem botou o jabuti na forquilha quais são as causas como é que funciona podia ser diferente então discernimento e eu creio firmemente como cristão que o discernimento é obra do Espírito Santo nessa cidadania como piedade então conhecer discernir em terceiro lugar interceder é interessante como nós falamos que cremos no poder da oração mas só oramos por coisas individuais o vestibular da minha filha o desemprego do meu genro aquela transferência da minha sogra para Manaus que nunca sai então né mas nós não oramos pelas o senhor não é o senhor da história não é o senhor da nação a nossa pauta não coloca eu estava numa reunião irmãozinho da assembleia reunião política cristã e Delfi Neto estava numa fase muito complicada da sua vida de ministro da nossa economia e esse irmão dizia senhor muda o coração dele ou tira ele não deu uma semana ele caiu então eu acho que está precisando de mais oração assim para o pessoal começar a cair nós teríamos uma nova forma de caicai que é o caicai político e aumentar de 500 para mil o número de prefeitos caçados conhecer discernir interceder e o quarto item importante para fechar essa espiritualidade prática intervir intervir o que me cabe fazer eu tenho talentos naturais eu tenho dons espirituais além de uma profissão eu devo ter uma vocação eu sou um cidadão e a responsabilidade cidadã é uma forma de testemunho é uma forma de obediência em que eu me comprometo a ser sal e luz do mundo buscar o bem comum a afirmação dos direitos naturais e dos valores do reino de Deus essa é uma boa obra nós cristãos evangélicos no Brasil não atingimos a maturidade ainda porque temos construído a nossa identidade por antagonismo e não por afirmação porque a igreja católica dá um espaço forte para o lugar da obra diminuindo o estágio no purgatório que segundo alguém diz que é algo semelhante a Teresina no verão porque os espíritas creem que as boas obras podem trazer você na próxima vida saindo de Campinas para os jardins se você for uma boa pessoa e se você for uma má pessoa você sai dos jardins para Roraima então nós pregamos uma bíblia mutilada anunciamos nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie amém mas paramos aí e o texto continua mas somos salvos para elas que Deus de antemão preparou para que nelas o que andássemos e alguém perguntou para que serve um crente para andar fazendo o bem fazendo o bem e nós podemos fazer esse bem cívico por três vias eu diria primeiro pela ação via sociedade civil segundo pela ação via estado e terceiro pela ação via igreja ora para isso eu tenho que vencer a minha acomodação para isso eu tenho que vencer uma cultura hedonista para isso eu tenho que vencer os meus temores e fantasmas e os temores e fantasmas da minha família meu filho por favor não entre nessa né o temor do desemprego o temor da não promoção o temor da remoção nós temos nossos temores até porque nós eliminamos da nossa teologia o martírio que é parte da teologia cristã não necessariamente você ser tragado pelos leões que o único que resta do imposto de renda mas que você paga um preço por ser cristão Dom Helder Câmara com todas as divergências que nós tínhamos com ele mas convivi de perto ele dizia meu filho se você passa muito tempo sem problema começa a desconfiar da sua vida espiritual você não está não está chateando ninguém daí eu escrevi um livro cristão esse chato alguns se lembram perguntaram será autobiográfico mas se você dá consequência a sua fé você terá reprimendas uma vez um pastor disse que o cristão deveria viver um triângulo de felicidade de casa para o trabalho e trabalho para a igreja eu chamo de triângulo de mediocridade não de triângulo de felicidade que com isso elimina a sua participação em qualquer outra coisa e nós perguntamos por onde começar o meu exercício da cidadania obviamente que eu creio que nós começamos pela sociedade civil alguns começam pelo condomínio do prédio das suas casas que é um lugar onde se discute o bem comum outros pela associação profissional e sindicato alguns se filiam a clubes de serviço alguns militam na imprensa alguns se engajam em movimentos em defesa da baleia da baleia bink em grupo de pressão a favor do fim do mosquito no canal do meu bairro ou seja a agenda de participação começa pela sociedade civil isso é um pouco do meu testemunho pessoal por onde eu comecei claro que meu pai era vereador mas eu era inelegível aos seis anos de idade comecei pelo Grêmio do Colégio Grêmio do Colégio com 13 anos fiz minha primeira greve e fui parar dentro do Palácio do Governo em Alagoas o governador tinha removido por perseguição política minha professora de Geografia alugamos um vagão da rede ferroviária panfletamos acampamos na frente do Palácio do Governo tinha 13 anos de idade era meio metido a besta mas questão familiar então o Grêmio do Colégio depois eu fui para a União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas o Centro Estudantes Secundaristas de Garanhuns retéria da oposição porque havia lá uma guerra religiosa a cidade tinha dois grandes colégios o Prerbiteriano e o Católico e uma chapa que era apoiada pelo Padre Ademar que era o diretor do Colégio de Alcesano o Colégio 15 Prerbiteriano votava sempre na outra chapa então é como os times lá na Irlanda então a gente depois eu fui do Centro Estudantes Secundaristas de Pernambuco fui do DA da Faculdade de Direito do Recife fui do Rotary Club sou filiado a dois sindicatos das duas universidades das quais sou aposentado fundei inclusive um desses sindicatos e assim participei de vários movimentos de maior reivindicações eu perdi a conta de quantos abaixo assinados já fiz em favor de causas úteis quantas passeatas agora fizeram um corredor de ônibus que impediu a conta da Boa Vigia de ser o grande corredor de passeatas que tem em Recife eu fui uma pessoa que gostei muito de passeata porque ela exerce o civismo e você perde peso com a minha então eu era jovem morava no centro da cidade numa república vinha uma passeata e já estava lá quando havia um aglomerado de pessoas olhava não tinha nenhum andor de imagem da igreja católica não era procissão não tinha nenhuma bandeira alvo e rubro negra não era concentração do esporte aí eu entrava depois perguntava para que mesmo aí já estava para uma passeata graças a Deus e o senhor foi ensinando essas coisas então qual o meu lugar a sociedade civil tem uma série de canais e na sociedade civil eu posso criar movimentos de inspiração cristã há um documento que eu recomendo a vocês inclusive que está no apêndice da quarta e quinta edição do meu livro que chama-se a declaração de Harabacoa os evangélicos e a ação política foi da FTL 83 época dominicana que é uma reflexão teórica sobre a motivação e a ética de objetivo e a ética de meios do cristão na política e ele diz naquele documento nós dizemos que você pode ter uma ação não somente institucional ou individual mas uma ação orgânica e essa ação orgânica são movimentos por causas as mais diversas que do bem comum da sua sociedade e da sua cidade que tiveram como inspiração cristãos que tiveram como líderes cristãos foi a ética cristã em ação e que não necessariamente tem um vínculo institucional com a igreja com a denominação mas são movimentos cristãos aqui está o nosso Mepiano nós lançamos o Mep e o Mep não era um braço formal da igreja ele era uma ideia que você podia ser de esquerda e crente você podia falar em línguas e ser militante do PCdoB por exemplo e esse movimento teve um grande papel de aliviar a consciência de muita gente do Brasil então essa é chamada ação orgânica é um movimento de inspiração cristã e supõe-se dentro de uma boa teologia calvinista que os cristãos sejam sensíveis a criar movimentos que fazem diferença quando Calvino chamava a ação política de uma ação sacrossanta então eu privilegio a ação da sociedade civil e nesse momento nós introduzimos um conceito que nos foi legado por Francis Schaeffer um dos grandes apologetas do século passado orador de Lausanne que é o conceito de cobeligerância esse conceito é fundamental para a nossa ação cristã na sociedade Schaeffer dizia aliança é uma coisa pactual divina eu só tenho aliança com aqueles da aliança do pacto que é a igreja mas a minha cobeligerância quer dizer lutar junto é a minha capacidade de unir a qualquer pessoa na convergência de um bem então se alguém está lutando pela transparência na cama de vereadores de Campinas eu posso andar com ele seja ele um pai de santo ou um ateu ou um muçulmano eu posso andar com ele porque nós não estamos negociando nossa fé nós estamos convergindo princípios para o bem comum então essa visão de Schaeffer me ajudou muito e eu já caminhei com todo tipo de gente possível e imaginária a minha caminhada mais eclética foi a caminhada pelas diretas já foi a única vez na vida que eu marchei junto com o pessoal do PFL era uma situação muito estranha de Deus quantas vezes eu marchei essa avenida com esse menino aqui agora mas nós estávamos buscando o bem comum depois no foracolo também o que apareceu de gente é da fauna e da flora da sociedade pernambucana no foracolo e eu saí junto com a moçada então era uma arca de Noé complexa mas eu creio que esse conceito de cobre e gerança é fundamental para que nós não tenhamos problema de consciência na nossa caminhada nessa ação orgânica através das vias da sociedade civil que pode também implicar em criação de ONGs se a coisa é mais institucional para captação de recursos etc então essa via da sociedade civil essa via da ação orgânica ela é muito importante porque transcende aquela ideia que você ou a igreja ou o cristão individual eu não creio nesse negócio muito individual individual é passolista né em música nós fazemos história em grupo andorinha só não faz verão essa é a via da sociedade civil a segunda via é a via do estado e a via do estado ela se faz por quem está dentro do aparelho do estado por quem privilegia pressionar o aparelho do estado então se você integra o poder executivo o poder judiciário o poder legislativo você está dentro do aparelho do estado e você tem que perguntar o que é que eu como cristão posso fazer aqui uma diferença no meu posicionamento na minha atuação então você está atuando dentro do aparelho do estado ou quando você como cidadão e seus contatos que você tem no aparelho do estado ou a igreja e seus contatos que tem no aparelho do estado ou os movimentos cristãos e seus contatos que tem no aparelho do estado você privilegia ser um grupo de pressão perante diretamente o aparelho do estado essa é a segunda via e importante as vias não são excludentes e a terceira via é a via da própria igreja você pergunta a igreja como instituição eu estou falando aqui a denominação como a igreja local ela pode fazer alguma coisa sim eu creio que a igreja além de uma ação interna de interceder pelas questões nacionais de promover uma consciência de cidadania responsável nos seus membros de despertar e apoiar pastoralmente as vocações para diversas áreas da vida cívica a igreja também tem uma palavra externa que é a palavra profética no sentido dela ser a consciência moral da nação ela tem a capacidade de chamar os políticos de raposa está lá no livrinho e isso obviamente é envolve também o risco de martírio nós vivemos aquilo que João Nistote no seu pequeno livro chama de silêncio culposo a voz profética da igreja está silente e se ela se levantasse não partidária não ideológica mas ética chamando o bem pelo bem e o mal pelo mal nós adeptos da missão integral da igreja cremos no valor do evangelismo cremos no valor do ensino cremos no valor da comunhão cremos no valor do serviço mas nós cremos no valor do papel profético da igreja que em minha denominação nós definimos como sendo denunciar as estruturas iníquas da sociedade defender a vida e a integridade da criação esses três princípios denunciar as estruturas iníquas da sociedade defender a vida e a integridade da criação vocês vivem em Campinas Campinas deve ser o círculo um da sua ação cívica depois vem o estado de São Paulo depois vem o Brasil e depois vem o mundo o município devia ser o bom ensaio porque aqui você tem contatos você tem redes de relacionamento você tem acessos aos gabinetes você tem mais facilidade de equacionar as questões micro municipais do que macro estaduais ou nacionais para não dizer globais e nós temos hoje em dia ao mesmo tempo que o município é esse ente histórico com uma grande possibilidade você tem uma crise de qualidade e uma crise ética no exercício do poder municipal é claro que por um lado poderíamos ter mais cristãos éticos ocupando cargos municipais sejam de prefeito e vice seja de vereadores seja de secretários dirigentes de autarquia não é companhia de capital misto com esse binômio competência profissional e ética pessoal sempre ando juntos a competência profissional e a ética pessoal então podemos ter essa via da ação pelo aparelho do estado com mais cristãos se dispondo a ocupar esses cargos e ter claramente como objetivo desse cargo a busca do bem comum e a afirmação da ética a busca da transparência o que me inquieta que venho de uma igreja no sentido evangélico de sua totalidade muito pequena nos anos 50 e muito influente nós tínhamos pouquíssimos deputados senadores evangélicos me lembro que antes de 64 a gente tinha um senador evangélico que era o Aurélio Viana Batista líder do partido socialista mas um sujeito tremendamente competente e respeitado foi deputado federal por Alagoas depois senador pelo antigo estado da Guanabara grande figura então nós tivemos na história do Brasil mesmo sendo tão pequenos nós tivemos governadores prefeitos vereadores secretários e tivemos também escritores colunistas de imprensa homens que tiveram a gestão pública com bom testemunho até mesmo na circunstância do regime fechado eu me lembro de dois governadores evangélicos um na democracia e o outro na ditadura no contexto que nós podemos questionar mas não questionar a sua competência e a sua ética o primeiro foi Torres Galvão foi o primeiro governador evangélico do Brasil ele foi governador interino do estado de Pernambuco e ele era presidente do sindicato de fiação e tesselagem do estado de Pernambuco o maior sindicato da época foi deputado estadual presidente da Assembleia Legislativa e governador interino de Pernambuco da Assembleia de Deus uma figura que deveria merecer pelo menos uma dissertação do mestrado há muitos episódios como o papel dos evangélicos no sindicalismo rural dos anos 50 e a outra figura foi o tio Gerê falecido Jeremias Fontes inicialmente presbiteriano depois pentecostal alguns fazem o caminho inverso mas ele foi vereador prefeito de São Gonçalo deputado estadual presidente da Assembleia Legislativa e dentro do contexto regime militar ele foi governador indireto do antigo Rio de Janeiro capital Niterói quando esse homem está no apogeu e teria uma vaga de senador garantida ele diz não agora encerrei eu vou ser pastor vou apoiar o trabalho da minha irmã lá no S8 para recuperar drogados qual foi o segredo do tio Gerê ele quando assumiu ele chamou 30 pastores de várias denominações e disse que era um compromisso seu cada um de vocês vem um dia por mês orar e compartilhar comigo antes de eu começar o meu expediente ele estava debaixo da autoridade espiritual estava buscando discernimento do senhor a intercessão e esse homem mesmo no contexto tão adverso que foi o regime militar ele saiu com um testemunho profundamente bonito da sua ética pessoal no cargo público hoje nós temos uma igreja imensa imensa tem fica bem complicado dizer que tem crente saindo pelo ladrão tem vários sentidos e tem ladrão saindo como crente mas aí nós temos não somente essa igreja imensa mas nós temos hoje quadros qualificados para qualquer coisa nesse Brasil e aí onde está o silêncio com o pouso da igreja porque uma igreja normal quando ela crescesse ela teria como implicação imediata o decréscimo dos problemas nacionais quanto mais crente menos desonestidade na vida pública quanto mais crente menos violência quanto mais crente melhor saúde quanto mais crente melhor educação ou seja o nosso crescimento teria um rebatimento no direcionamento do estado da sociedade mas não está acontecendo daqui a pouco nós chegamos a 100% do Brasil e não acontece nada então nós não estamos tendo um testemunho de tendo sido chamados por Cristo e transformados por ele de ser enviados para ser sal e luz na minha vida pública eu fui candidato a vice-prefeito de Olinda uma coisa que eu fiz como vice-prefeito candidato a vice-prefeito foi preparar o programa de governo arrumei um colégio de um amigo coloquei as salas com os temas e avisei a sociedade civil que eles trouxessem sugestões não importava o partido fizemos um programa que representava a vontade da cidade e foi interessante que vieram me reclamar todos os candidatos dos outros partidos estão copiando o programa maravilha que quem ganhar vai fazer esse programa porque é isso que a cidade quer então eu cumpri um papel disputei cargo público duas vezes por imposição dos meus amigos primeiro como candidato de oposição ao regime militar na legislação draconiana e segundo como candidato a vice-prefeito pelo partido dos trabalhadores no tempo que o partido era dos trabalhadores e é você tem três vitórias possíveis a vitória da campanha a vitória do mandato da eleição e a vitória do mandato eu já vi muita gente ganhar a eleição e perder o mandato não fez nada eu sempre digo torne cada uma algo bom e eu posso dizer que as minhas duas campanhas deputado estadual da ditadura é a campanha de vice-prefeito antes de ser bispo como bispo não posso ser filhado a partido eu não posso discriminar e eu tenho que ter muita paz e enterrar as pessoas de direita e de esquerda sem qualquer problema então eu ganhei a campanha porque cada entrevista na imprensa cada debate nas associações de moradores e sindicatos cada pronunciamento cada comício eu procurei levar uma mensagem e porque eu ia aprender sobre a realidade do meu país é uma grande escola essas campanhas Campinas tem um grande potencial uma cidade que tem crescido economicamente o aeroporto de Viracopos ele tende a ser realmente um grande polo no Brasil muito em breve peguei um taxista barrista aqui há uns quatro meses e eu fiz assim então quer dizer que o o o trem bala vem do rio até aqui eles não se tiver começar aqui então será o trem bala Campinas Rio pessoal agora ao mesmo tempo essa cidade tem entrado para as manchetes da imprensa política não muito animadamente é um município assim muito dinâmico você tem que perguntar todo de manhã quem é o prefeito hoje então eu creio que há algum desconforto no conjunto da população que deve ter consciência que essa cidade melhor gerida e mais honestamente gerida traria uma qualidade de vida melhor para todos hoje e Deus abençoa essa cidade com a presença de muitos cristãos que são quadros competentes nas suas profissões dentre os quais esta igreja e alguns dos seus amigos por que não fazer aqueles quatro pontos da espiritualidade da cidadania conhecer a cidade discernir a sua problemática interceder por ela e intervir pela via da sociedade civil e suas áreas pela via do estado e pela via da própria igreja isso não é uma tarefa impossível creio que nós perdemos a memória do passado e isso causa dois problemas uma crise de legitimidade do que vamos fazer se nós vamos inventar alguma coisa nova não fizemos isso muitos séculos em segundo lugar perdemos a experiência acumulada mas não quer dizer que não haja possibilidade de criativamente nós através de um movimento cívico ter uma presença que fará com que os historiadores possam dizer a partir do despertar dos cristãos vocês já assistiram o filme maravilhosa graça sobre a vida do Wilberforce a gente dedicou a vida dele para reformular as leis iníquas da sociedade inglesa Lord Sheftsburg também o João Stott tem um capítulo do livro O Cristão na Sociedade Não Cristã que trata de como jornalistas ou pastores ou parlamentares ingleses mudaram o curso da história do seu país e aí eu encerro com duas frases dos nossos santos evangélicos John Wesley falecido pastor anglicano o pessoal acha que era metodista John Wesley adaz o filme dele quem quiser assistir pode clicar no nosso site www.dar.org.br e assistir o filme ele dizia não creio em vida cristã que não comece com conversão e não creio em conversão que não termine com compromisso social e o filme que além de ser um avivalista foi um jornalista dizia a tarefa da igreja é muito simples é só uma mudar o mundo então se vocês estão temerosos em mudar o mundo que tal começar mudando campinas é possível é que Deus abençoe os seus sonhos e o pensador disse que quando se sonha sozinho é apenas um sonho mas quando vários sonhos sonham juntos os sonhos podem se transformar em realidade obrigado pela atenção eu queria que nós tivéssemos um tempo agora para perguntas ao bispo Robson então você fica à vontade se você quiser levantar sua mão o Edu leva o microfone até você ele é especialista nisso levanta sua mão muito obrigado pelo ensino professor minha pergunta é a seguinte eu exerci algum papel de liderança de natureza democrática na minha cidade aqui próxima de onde aí presidi o conselho municipal de direitos da criança e do adolescente sou municipalista por convicção entretanto e muitas militâncias que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos inclusive tentando conscientizar a igreja local nessa direção eu vejo eu cheguei à conclusão que isso é um trabalho absolutamente gigantesco e poderoso demais para que nós possamos fazer as pessoas não se motivam a participar democraticamente e quando existe forma alguma coisa em torno de um projeto e de um ideal de alguma coisa a ser alcançada a tendência é muito forte para que isso se deteriore em termos de interesses privados e pessoais isso me fez considerar primeiro se a democracia é viável segundo se qualquer ideia de democracia representativa e segundo se qualquer ideia de democracia participativa também é viável considerando a condição humana e a queda e a condição caída em que nós estamos e eu confesso eu sou professor universitário advogado professor de direito professor de pós-graduação faculdade de direito e etc trabalho formando alunos professor de teoria geral do estado ciência política e eu lhe digo isso com muita franqueza na presença dos meus irmãos que eu tenho hoje bastante dúvida a respeito da viabilidade e dificuldade de crer nesta possibilidade de efetivamente mudar a falta de motivação e de interesse mais triste que eu tenho visto existe dentro da própria igreja igreja genericamente então é a minha pergunta muito bem eu vou falar a você que a quebra da história nos empobreceu nós somos uma geração que não recebeu a transmissão das experiências positivas que se fez no caso brasileiro e fomos até vedados de conhecer as experiências internacionais quando Martin Luther King estava no apogeu na sua luta nos Estados Unidos era quase proibido em alguns seminários evangélicos entrar com o livro de ou sobre Luther King enquanto havia um ideário no passado de que o pastor devia ser alguém que impacta a sociedade nem que seja como professor do colégio se desenvolveu uma espiritualidade alienante que o pastor normal e piedoso é aquele que chega na cidade passa 10 anos e sai a cidade não sabe porque ele chegou por outro lado a nossa ação individual ela é mais frustrante eu não tenho dúvida de que nesse momento a gente não tem condição seja pela ausência da história seja pelo rolo compressor ideológico do hedonismo que nós vamos levantar a igreja para mim foi muito triste ver uma parcela da igreja que se alienou por suas razões teológicas durante muitas décadas ao chegar a esfera pública sem ética refletida sem teologia refletida nos legou uma sucessão de frustrações e de escândalos muito grandes segundo o Correio Brasiliense e o Jornal do Brasil de 32 deputados constituintes evangélicos apenas 6 jornalistas consideravam honestos é um score muito baixo embora que eu fiquei feliz que era os 6 do lado que eu me relacionava nós temos na história 3 reação das gerações as gerações que reagem a sua história adequadamente e não são nunca as massas e sim profetas e grupos proféticos para citar Dom Helder de novo eu chamava de minorias abrâmicas sozinho sozinho é muito frustrante mas pequenos grupos mudam daí aquela mudança social na Inglaterra surge numa paróquia na cidade de Clafan que era chamado pelos seus críticos inclusive na imprensa inglesa da seita de Clafan que era um grupo de jornalistas e militantes partidários que era de uma só igreja não devia ser um grupo mais do que 30 pessoas e os caras viraram a Inglaterra pelo avesso isso levou uma vida o Wilberforce quando viu ser aprovado a abolição da escravatura ele morreu pouco tempo depois mas fez a história então há gerações que respondem há outras gerações que respondem negativamente a geração que criou o racismo no sul dos Estados Unidos a geração que apoiou o apartheid na África do Sul a geração que apoiou o genocídio na Ruanda a geração que apoiou o Hitler foi a geração que entrou para a história na contramão o meu temor hoje no Brasil é que nós sejamos uma geração que nem vai marcar a história por sua resposta adequada nem também pela sua resposta equivocada o grande risco é a geração que não deu resposta e deixou a peteca para a geração seguinte isso pode acontecer a importância dos grupos cristãos é que nós nos ministramos em nossos desânimos e somos apoiados em nossas tentações que são inclusive passivos de vida dentro do próprio povo de Deus então eu fiz uma diferenciação há algum tempo entre o político evangélico e o evangélico político eu dizia que o político evangélico era o despachante da igreja era o carreirista nem sempre qualificado mas criava o coronelismo religioso que isso é muito patente em nossos dias o evangélico político é o cidadão que por sua competência e por sua ética merece a confiança do conjunto dos eleitores dentro e fora da igreja porque ele não vai visar o bem privado da igreja mas o bem comum da cidade se que a tarefa é árdua o país a privatização do poder nos vem desde a colônia livros como o livro do Raimundo Faoro o dono do poder e eu vejo isso muito de perto no nordeste eu tenho carro de praia em Alagoas minha irmã é missionária do Maranhão e eu vejo de perto essas coisas por outro lado eu venho de um país muito atrasado a minha infância da década de 40 e 50 no estado de Alagoas era uma sociedade agrária que não fabricava nada exportadora de monocultura agrícola sem escolas sem energia sem água sem hospital era preciso conhecer o que era o interior do nordeste nos anos 40 e 50 para acreditar que o Brasil avançou talvez não como nós quiséssemos na sua velocidade na sua qualidade mas avançou inclusive com a presença de cristãos nesse processo então tendo visto o que era a minha região e o que é embora ainda esteja aquém do conjunto do país eu creio na dinâmica histórica se eu desanimasse em 1822 eu teria apoiado a permanência do Brasil como colônia de Portugal se eu desanimasse em 1888 nós tínhamos escravos até hoje na verdade cada época mesmo que gere novos problemas avanços são passíveis eu vivi uma época de profunda corrupção política no Brasil as urnas eram engravidadas como nós chamávamos no Nordeste nós tínhamos a troca de presentes para viúvas troca de presentes pelo título do eleitor e nós tivemos nós tínhamos a chamada urna especial onde a tarde os cabos eleitorais votavam com o título dos difuntos porque o titular do cartório de óbito era ligado ao deputado e quando o chefe morria avisava quem foi para poder levar um corte de chita ou uma sobrinha para viúva e pedir uma lembrança do seu querido compadre que era o título de eleitor muitos vereadores e prefeitos encarnaram no Brasil na minha infância um pensamento que diz nunca tantos vivos foram governados pelos mortos então eu vi essa prática de uma política espírita no Brasil sempre que eu olho para o presente do Brasil eu tenho desconforto mas quando eu olho para o passado eu tenho que agradecer coisas que avançaram quando eu vejo as rodoviárias esvaziadas e os aeroportos engarrafados e como disse uma madame dos jardins esse aeroporto está fedendo a rodoviária alguma coisa está acontecendo quando eu chego no interior do meu nordeste encontro escolas técnicas encontro faculdades eu fui a terceira turma do ginásio do meu município muitos colegas que não tinham condição não puderam estudar porque não podia sair da cidade então o senhor esteve presente nesse país o que nos dá a condição de ter esperança que como grupos nos animando quando um cai o outro levanta se alguém oferecer uma propina você vai e pede oração e não é tentado a dar o dismo então eu compreendo o seu drama porque também eu tive muitas frustrações na vida política quando eu fui obrigado a sair do PT por causa da minha eleição de bispo eu já estava para sair e como sou calvinista o senhor na sua providência fez com que eu tivesse um bom álibi que foi a minha eleição de bispo mas eu não me arrependo de ter ajudado a coordenação da campanha evangélica de Lula em 89 e 94 eu não ia coordenar a campanha de Collor por exemplo que eu conhecia desde menino meu pai é vereador junto com o pai dele que é governador então era algo limitante e limitado era mas é o que se você podia fazer possível naquela conjuntura e assim a gente vai fazendo as microtopias os pequenos sonhos mas de preferência como corpo e não como indivíduos isolados porque aí nos frustramos mais boa noite meu nome é Sidney fui estudante da Unicamp em ciências sociais hoje sou funcionário da universidade menciono apenas a título de curiosidade que os funcionários da Unicamp estão em greve por reivindicação de melhorias salariais e condições de trabalho eu me encontro em greve mas não quero discutir aqui sindicalismo da universidade eu quero falar sobre ética e projeto político eu percebi um pouco na fala do senhor assim como também percebo de certa forma no discurso geral das igrejas e dos políticos evangélicos que a ideia de esperança de melhoras de mudanças no país estão muito relacionadas à transparência à ética e ao combate à corrupção e eu nesse sentido eu sei que você não poderia estar filiado a um partido por ser bispo mas espero que com a minha pergunta eu possa ter um posicionamento político seu a respeito dessa questão me incomoda o fato de a esperança dos cristãos evangélicos que se resumirem apenas ao combate à corrupção e à busca de transparência e ética de certa forma eu entendo que o que há é uma ideia de que as coisas o sistema econômico o sistema político da forma como eles estão estabelecidos eles são dados como naturais e por conta disso o ideal é que você combata aqueles que estão agindo de maneira má para fazer com que o sistema comece a funcionar com essas engrenagens de maneira limpa correta e para que todos se beneficiem e a gente sabe que obviamente o combate à corrupção a transparência não implica a melhora do todo conjunto da sociedade temos nos Estados Unidos um grande exemplo de democracia para o mundo todo um discurso que exalta os Estados Unidos como democracia um lugar puro sem corrupção porém nós estamos vendo um dos maiores movimentos civis de crítica ao capitalismo e aos setores financeiros como nunca tinha se visto antes na história dos Estados Unidos no século XX e de certa forma eu espero que isso possa chegar ao Brasil com força porque sabemos que a economia da forma como está dada impulsiona a separação mais acentuada de classes a desigualdade econômica de maneira mais bruta nesse sentido eu queria saber do senhor qual o seu posicionamento em relação a esses movimentos e em que medida o senhor vê a importância da participação dos cristãos evangélicos em movimentos como esses no sentido de que realmente os cristãos possam pensar que a sua proposta política a sua atuação política venha no sentido não apenas de questionar a corrupção ou a má atuação dos políticos mas de pensar que existia uma necessidade de ter mudanças estruturais na economia e na política por consequência para que a sociedade de fato possa ter transformações mudanças e temos uma sociedade mais igual muito bem eu concordo com o seu discurso é a minha inquietação até porque essa bandeira da ética ela é muito recente durante décadas o que me movia a participar da política primeiro foi a volta do estado de direito restabelecimento da democracia da ordem constitucional que era a prioridade para quem vivia numa ditadura ou a busca da justiça social que era o grande tema do pensamento social cristão democracia e justiça social foram o binômio das fontes da filosofia católica francesa onde eu fui bebê a maior parte da minha coisa teórica com Jacques Maritain Emmanuel Monnier Gabriel Marcello etc então esse tema da transparência da ética é um tema atual eu caminhei muito nessa busca de democracia com justiça social a questão da da dignidade do cidadão com o seu direito à escola ao trabalho ao lazer à saúde à segurança que são coisas extremamente básicas que nós temos que desenvolver e nunca perdendo de vista que há uma relação disso com a estrutura o macro com o econômico agora o que nós aprendemos na nossa geração é que embora eu deseje um sistema econômico pós-capitalista se assim posso dizer e eu creio que a questão da desigualdade das relações internacionais desigualdade regional desigualdade de classe são pecaminosos eu tenho que trabalhar esse nível nunca perder de vista ele mas ao mesmo tempo trabalhar com a contínua busca daquelas coisas básicas que o cidadão tem direito como eu falei a alimentação estuda etc porque como eu dizia aos meus colegas marxistas enquanto a revolução não chega metade do pessoal já morreu de fome então eu tinha que fazer atos que promovessem a habitação a saúde e a educação que são micro utopias por outro lado há o conjuntural onde na ordem do dia está a questão da ética na política com a queda de um ministro por mês e a cassação de 500 prefeitos a cada 4 anos então por outro lado nós sabemos a capacidade que o sistema político em si tem de corromper e de cooptar a leitura do livro do meu ex-companheiro de campanha política Frei Beto a mosca azul em que ele emprega a teoria da circulação das elites de mosca e pareto para a cooptação do PT a PMD de visação do PT e a cooptação e esvaziamento dos movimentos sociais sindicais no presente modelo demonstra que grandes ideários foram tragados pela pelo dragão do sistema em si trazendo profundas frustrações e depois como cristão creio também na transformação ética do indivíduo como disse um pensador da minha geração não se pode fazer um bom omelete com ovos podres então a transformação do indivíduo a resposta a necessidades conjunturais como são a questão da ética na política a promoção do bem comum imediato como habitação saúde saneamento básico e a busca de uma ordem social internacional justa elas são dimensões de uma luta política que não são excludentes eu tenho que estar sempre com essa pauta e tendo a necessidade e a possibilidade de fazer avançar por outro lado eu creio que os micro experimentos eles são uma boa escola de cidadania enquanto eu não posso derrubar o Wall Street embora eu gostaria que isso acontecesse eu orava muito tempo pelo fim do comunismo e do capitalismo já tenho 50% das minhas orações respondidas eu creio que se a gente não pode ainda mudar o Wall Street a gente pode talvez mudar Campinas como treinamento você faz um curso de graduação depois faz um curso de mestrado depois um curso de doutorado a sua ação cívica em Campinas pode ser um laboratório para você atuar no estado de São Paulo atuar no Brasil e atuar no exterior se você tentasse a minha definição eu lecionei ciência política lecionei direito eu estou fora da universidade por aposentadoria eu coordenei o curso de mestrado de política federal de Pernambuco fui diretor do centro de filosofia votei pela filiação do meu sindicato de sacudo votei para sair da CUT votei penetrado na Conlutas e quando estou pagando minhas taxas eu pago dois sindicatos e o AB além do dízimo da igreja e quando estava no PT tinha o dízimo no PT no fim do mês ficará com o troco para viver então eu diria assim eu sou um democrata federalista municipalista parlamentarista e socialista mas o meu socialismo é um socialismo democrático para mim o socialismo é a democracia levada ao social e ao econômico e não a uma ditadura de partido único de ideologia única até porque o socialismo surge no meio protestante no século XVII no meio católico no século XVIII nem a bisavó de Marx tinha nascido e o socialismo religioso socialismo cristão existiu paralelo ao marxismo e sobrevive a queda do marxismo então embora tenha sido um leitor de Marx até por necessidade profissional e pelo valor que ele tem depois o seguinte eu vejo que as pessoas têm vocações diferentes e as pessoas têm também oportunidades diferentes alguns aqui terão uma vocação e um espaço sindical outros serão em organização da sociedade civil em ONGs não é mas nós podemos juntos formar um grupo podemos pensar os mesmos sonhos e ter os mesmos valores embora tenhamos como uma orquestra que tem a mesma partitura mas estamos tocando instrumentos diferentes mas com o mesmo som você no sindicato o outro no diretor acadêmico o outro no clube de serviço e assim nós podemos fazer uma sinfonia que será sempre inacabada até a volta de Jesus e que é o o o o